Música Nessa aula nós iremos rever agora a mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, que é uma classe muito importante no tratamento da inflamação. Veja que neste dispositivo ilustra que a história da inflamação, ela é bem conhecida, entendeu? E que um fármaco em particular, o salicilato, são utilizados no tratamento dos processos inflamatórios há mais de 3.500 anos. Então ele utilizava algumas plantas, tipo o chorão, que está ilustrado à direita, são plantas que apresentam alta concentração de salicilato, e essas plantas eram utilizadas, são utilizadas até hoje, como para formar produtos à base, vamos dizer assim, de salicilato, que apresentam efeito anti-inflamatório. Baseado na ideia que o salicilato tem um efeito anti-inflamatório interessante, um laboratório alemão, a Bayer, acabou sintetizando um derivado do ácido salicílico, que é o ácido acetil salicílico, que foi dado o nome comercial de aspirina. Por que a Bayer fez isso? Porque no final do século XIX, os químicos aprenderam a fazer essa reação química de acetilação. E o primeiro produto que a Bayer acetilou não foi o ácido salicílico, foi, na verdade, a morfina. E o nome comercial da morfina acetilada é heroína. Veja que geralmente a população acha que heroína é nome de uma droga de abuso. Na verdade, não. É o nome comercial de um produto que foi vendido pela Bayer durante uns 10 anos, que era a morfina acetilada. Em alguns países do mundo, inclusive na Inglaterra, é utilizada terapeuticamente a heroína até hoje. A morfina, quando acetilada, formando heroína, ela tem uma ação muito mais potente. E isso se tornou bastante popular na época, até que a Bayer verificou que a heroína causava dependências, que tinham os problemas associados ao uso de heroína, e, eventualmente, ela conseguiu se distanciar a marca Bayer do nome da marca heroína, que era uma marca da Bayer. Então, veja, quando alguém fala aqui tudo que é Bayer é bom, se é Bayer é bom, não necessariamente porque a heroína não foi tida como uma grande, vamos dizer assim, considerando muito bom. Quando foi feita a acetilação do ácido salicílico, também foi formada a aspirina, e a aspirina foi mais potente como agente analgésico do que o ácido salicílico. Então, isso se tornou muito popular, e como vocês podem ver nesse dispositivo, o mundo consome aproximadamente 36 mil toneladas por ano. Então, veja que está uma média de 70 comprimidos de aspirina por ano. Então, vocês veem que é bastante utilizado. A sua direita tem uma fotografia do frasco original da aspirina, quando foi comercializada no século XIX. Veja que é um fármaco que está há mais de um século no mercado. A aspirina, ela tem como mecanismo de ação principal a inibição da cicloxenase. Conforme nós vimos na aula de mediadores lipídicos, o ácido aracidônico, uma vez liberado dos fosfolipídicos de membrana pela ação da enzima fosfolipase A2, ele é metabolizado pela cicloxenase e forma as prostaglandinas. O que ocorreu até a década de 70, sabia-se disso, e as prostaglandinas, elas tinham efeitos fisiológicos, e foi através, inclusive, das reações adversas da aspirina, por exemplo, causar reação inflamatória no estômago, é que o pessoal foi vendo que as prostaglandinas poderiam ter efeitos fisiológicos. Ou seja, ao descobrir que a aspirina inibia a síntese de prostaglandinas, todas as reações adversas causadas pela aspirina foram atribuídas as ações fisiológicas das prostaglandinas. Então, como vocês podem verificar nesse diapositivo, nós teríamos, então, os efeitos fisiológicos das prostaglandinas, que nós vimos, a priori, na aula de mediadores lipídicos, e do lado direito do diapositivo, nós teríamos efeitos inflamatórios, os efeitos patológicos, restritos, basicamente, à prostaglandina E2, já que ela causa hiperalgesia, ou seja, aumento da percepção da dor, ela causa aumento de permonidade vascular, então, responsável pelo edema, e causa também, no sistema nervoso central, ela causa febre, aumento da temperatura. Então, na década de 70, nós tínhamos os efeitos terapêuticos da aspirina, ela teria o efeito antipirético, ou seja, antitérmico, por bloqueio da prostaglandina E2, a prostaglandina E2 causa febre, então, tem o efeito pirético, tem o efeito hiperalgético, iniba a secreção gástrica, tem o efeito pró-inflamatório, que é o aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação, contrai o útero, apesar que, conforme eu comentei com vocês na aula de mediadores lipídicos, quando aplicada por via intravaginal, ali no saco de Douglas, ela causa, vamos assim, dilatação do colo uterino, ela contrai o corpo e o fundo uterino, e aumenta o fluxo renal, o que explicaria o porquê que os anti-inflamatórios não esterodais não seletivos podem causar insuficiência renal em pacientes idosos. Esse aqui é um exemplo da ação da aspirina, então, ela é dada em dose baixa, veja que ela inibe a concentração de tromboxano B2, entretanto, não inibe a secreção do metabólico da prostaciclina. Aqui mostrando, então, do ponto de vista prático, do ponto de vista hemostrático, se você dar uma dose baixa, você conseguiria reduzir a produção de tromboxano, que seria o produto derivado da plaqueta, que tem o efeito de causar agregação plaquetária e vasoconstrição, e com uma dose baixa, você manteria a síndese prostaciclina, que tem o efeito de causar vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. Legenda Adriana Zanotto